Música 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 Cês tão bom ou não? Aqui é o James Vamos fazer uma gameplay ligeira aqui ó De Minecraft, quer dizer Space Engineers Que é o Minecraft Espacial aqui Que é tudo bloco Com exceção dos planetas e dos asteroides É É com esse início, com essa nave destruída Que a gente vai começar Mas Hoje a gente está no modo Criativo aqui Ou seja, a construção é toda livre O universo aqui É tudo nosso Olha a nave indo embora Uiii Tchau nave Até nunca Bem galera Eu vou Vamos pro planeta ali primeiro Deixa eu dar um Esse aqui é um planeta alienígena Só pra gente brincar um pouquinho aqui De De Fazer umas Cossitas aqui no jogo Aí ó Esse aí é o meu personagem Tá aí ele Eu só consegui abrir o capacete aqui no modo criativo aí A gente É God Aí nós não morre Mas Olha que eu estava falando como é bloco Olha lá Olha o bloco caindo Também Também dá pra gente Apagar o bloco se quiser É É Vamos construir um 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 carro maroto aqui Hum Hum Deixa eu apagar um pouco aqui Vamos construir um caminhão monstro aqui Ah Aqui tem aranhas Olha os bichos brigando Os bichinhos que é nervoso Vem Não Aqui Vou puxar o carro para um lado aqui ó Vamos ver se é o Chassi dele Aqui ficou Segurou Andou Fazer um carro bem grandão Bem Bem brutão mesmo Espero que de altura aqui Dê para colocar as rodas Ah Vamos fazer o esquema aqui Para a gente não perder tempo né Que é Construção dos dois lados Aí ó Marquei Agora o bloco colocado de um lado É colocado do outro também Paragou Olha lá Ele aparecendo dois lados Para fazer essa largura aqui Para fazer essa largura aqui Está bom né Sete Seis Sete blocos de largura Está suave Para fazer ele um pouquinho mais comprido galera Porque a outra vez que eu fiz um carro assim Não deu muito bom não Ficou meio Ficou esquisito Vamos ver se esse aqui vai dar bom Vamos tentar fazer de trucado também Tem que ser bruto né Vamos pegar a roda aqui Pegar a roda aqui ó 3x3 3x3 1x1 Roda 5x5 Ah Parece que só a roda precisa da suspensão primeiro Vamos pegar essa daqui mesmo Isso aqui é da hora Essa aqui é a parte da direita Cadê a outra? 3x3 É essa de carro Essa aqui é da esquerda Vai ficar A parte direita do carro vai ser aqui Então Vamos colocar Não pera aí Não é a suspensão que eu quero não Eu quero a suspensão do Essa aqui ó A bonitona E a parte de cima acho que é essa parte maior aqui mesmo Eu acho que é assim mesmo Deixa eu girar aqui pra ele Eu desconfio que é assim Beleza Já apareceu a roda ali E aqui também Só que do lado de cá Eu não sei se vai colocar o lado esquerdo certo Ou se vai ficar invertido É nem colocar esse rodão aqui no carro Porque essa roda aqui ó Ela tá pequena Vou colocar a maior que tem no jogo Então Vou fazer uma bateria aqui Vou botar a Das novas também E um controle Pra gente ter Definir onde é que é a frente do carro e tal Que medo Aí Cadê Cadê Vamos ver se adicionou Ah mas adicionou pequeno Que medo Que medo Porque essa aqui ó Ela é bem maior Será que não quer dar? Será que não quer dar? Um Tinho Tinho Né Vamos ver Vou dar uma olhada aqui galera Espera aí 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 5x5 eu quero colocar, por que será que não vai, ah sim, vou tentar outra coisa aqui, 6, ah agora eu entendi, he he, para frente para aqui, seu, beleza, lado esquerdo, aí ó, esse monstrão aqui que eu quero, olha as rodas sozinhas aqui, aí ó, agora sim, vou esticar isso até cá atrás, aí beleza, ó, ele ocupa 4 bloquinhos aqui, vou tentar dar um, que eu acho que a gente pode puxar mais para lá de cá, vou botar outra parte da suspensão para lá de cá, tipo, eu acho que, aqui assim já está de boa, vamos ver, vamos ver como é que ficou, é, pode ficar um bloquinho mais junto, né, vamos ver se não vai ficar muito perto, agora vai ficar, nossa senhora, aí, agora sim, monstrão, bem bruto, assim que é da hora fazer os carros, brutal, vamos ver aqui na frente, aqui eu vou dar uma esticadinha aqui, aqui, aqui também, aqui também, não, aqui não, aqui eu vou colocar outro bloco, vou escolher aqui ó, escolher esse bloquinho, porque que é, afinal de contas o pneu tem que virar aqui, né, vou até dar uma configurada nisso aqui já, peraí, antes de eu configurar, deixa eu sair do, aí, aí a gente consegue ver quem a gente está fazendo, eu acho que esses dois aqui, vamos ver, não, isso aí ó, certinho, para frente, para trás, está certo, nossa está até balando, eu acho que a gente pode atacar isso aqui no chão, como que a gente faz isso? se fosse no jogo no modo sobrevivência, era só a gente vir, com menos bloco aqui, mas isso vai demorar, o que que nós faz aqui? seleciona os blocos que a gente quer, e só apaga, ué, ah, ele está definido como base, aí ele ignora completamente as leis da física, vai ter, aí, agora sim, ó, tá bruto, deixa eu definir esse aqui como, freio, aí, beleza, vamos configurar a potência nas rodas aqui, power, instrument, para frente, 9, tá bom, deixar bem alto também, beleza, fricção para aumentar um pouquinho, os dois aqui da frente, posso aumentar também um pouquinho o ângulo de, de giro de 25 graus, beleza, vou selecionar a turma aqui, tá no máximo já, como é que fica, é gigante, viu, fica muito, muito, acho que ele ainda está muito leve, Tem que adicionar mais bloco aqui para dar um peso nele E também essas árvores que vão atrapalhar para caramba Ou não Ou sim Puxa que demora para virar tão grande que está Aqui é que dá para me fazer aqui também, depois transformar esse carro com uma base nova Então as árvores são mais resistentes que as outras Vou brecar aqui As baterias com o tempo elas acabam O bom é ter reator Pegar o reator do Da atualização aqui, esse reator ficou muito bonito Posicionar ele aqui no meio, agora esse é o reatorzão Top E aqui É o contêiner de carga Deixa eu escolher um lado bom para ele ficar Acho que aqui é 5g da hora Vou girar um pouquinho E é o contêiner de carga Essa skin também ficou muito bonita E repara Que a conexão dos dois aqui ó Ficou certinha Aí o reator precisa de urânio para funcionar também O que você faz? Taca urânio aqui E... É preciso da refinaria também Você tem que refinar urânio Minério de urânio para obter o lingote de urânio E tacar no reator Aí que ele funciona É um planeta lá na frente também Cadê tem outro? Vai Esse bug eu não conhecia não Esse é novo Ó, tem um planeta também tá dando esse bug Bem louco Ui Atravessando Olha os bichos vindo Ah, aqui no... No Space aqui nós também temos... Armas Cadê? Aqui ó Nós temos a... A Gatlin Turret Vamos... Deixar ela aqui na frente A torreta de míssel Nós também temos... Artilharia Vou botar ela aqui Deixa eu ver a artilharia Também temos os canhões de assalto Vou colocar... Aqui mesmo As torretas de interior Opa É uma só que eu quero E temos também outros tipos de... Artilharia Como os canhões individuais Esse aqui é o... A Railgun Forte pra caramba Onde pegar não nasce mais cabelo Literalmente Vou colocar ele aqui de lado Temos também os... Os canhões de assalto Cadê esse aqui? Cadê esse aqui? Aqui também O Rocket Launcher Esse aqui é o tacador de míssel E essas torretas assim ó... Elas miram automaticamente no... Nos inimigos Nos negócios Essa aqui também Que é dali Essa aqui Agora essas outras aqui ó... Que são... Digamos... Estáticas Você também consegue fazer esqueminha Para elas poderem mirar automaticamente Nos inimigos também Ó... Vamos pegar uma arma aqui Qual que eu quero Vamos pegar... Artilharia aqui ó... Vou botar ela no 4 O Railgun Vamos botar ela no 3 E o Rocket Launcher no 1 Vou testar no Rocket Launcher aqui Ó... Já abrimos um caminho da hora Vamos ver o Railgun A Railgun é mais forte Só que ela demora muito para carregar também Vai lá ó... Disparou Vamos embora o tiro E aqui é a artilharia É um projeto explosivo Só que ele também demora a carregar Não tanto quanto a Railgun E... Quanto as torretas Deixa eu colocar elas aqui Control 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 E... Control Ó... 9 Lança Missile Ok... Estou controlando É um torreto de lançar Missile Ó... Eita... Atirei no próprio carro Dá para você destruir o próprio carro também Se quiser É só você atirar nele Acarregar Para disparar 6 Missiles E recarregar Vamos ver o outro Olha... A Gethlin Torred 8 É... Essa aqui é a Interior Torred A próxima... A próxima é a Gethlin Essa sim... A próxima é a Gethlin Essa sim... É... Ele também... Ele dispara 2 tiros Tem que recarregar Ah... E todas essas automáticas tem zoom Derrubamos a árvore Espera carregar... Olha... Os tiros passam de cada lado da árvore Vamos pegar o outro aqui ó... 5 Aquele que eu botei lá em cima Esse aqui... Esse aqui o tiro dele é bem mais forte Só que demora mais ainda para carregar Bem... As armas são essas... E... Também o... Nosso personagem aqui também tem armas... Ó... Temos 3 variações de pistola... Botei a primeira pessoa aqui ó... Ó... Essa aqui é a Single Tiro E cada pente dela só cabe 10 balas A próxima... S20A É automática ó... Cabe 20 balas no pente dela Deve vir mais rápida também ó... Até para recarregar E a outra... É a S10 Ela já tem uma mirinha holográfica... Até não só cabe 10 o pente dela As outras armas... Os rifles... Peguei eles aqui para ficar mais fácil... Temos o rifle comum... Essa skin aqui é de lava... Que eu ganhei aqui no jogo... O rifle comum... O pente dele cabe 20 balas... É um tiro por vez também... Bastante recorre... A mirinha dele... Aronsight... O 5... Esse aqui já tem holográfico também... Esse aqui é o... Esse aqui é o que a gente precisa... O pente dele tem menos bala... Só o 8... O 6... O 6... Automático... Full alto... Até difícil de controlar... E... De repente... Dele cabe 50 balas... O bom é isso... Não dá para dar atiro a rodo... Não dá para dar atiro a rodo... Não dá para controlar... drop um item, drop um não, fica dentro do corpo desse, ou sei lá, e pegar ó, começou a chover beleza, a chuva tá vindo da frente e o outro Rift que tem é o Rift de Elite eles fazem de 3 em 3 tiros, que o pin de dedo aumenta balas vou dar uma fragada no tamanho desse pneu vamos contar T1 T2 TT T4 T5 T6 T6 Engenheiro Espacial de Altura tá beleza então galera, isso aqui é uma apresentação do Space Engineers aí pra vocês é... tem muito mais coisas pra ser mostrado mostrei só as armas e um carro é... deixa eu mostrar uma nave aqui pra vocês também pra não passar batida, porque é Space né, tem que ter nave eu vou pegar uma bem pequenininha que... que eu fiz mas... isso aqui é pequenininha mesmo ela é hidrogênio o problema do hidrogênio é que ele acaba bem rápido no cantinho direito inferior ali, vocês podem ver como é que tá o hidrogênio ela é 95% assim é uma navezinha muito rápida, ágil, porque ela é pequenininha e leve mas toda nave hidrogênio com bastante combustível e... essa aqui ó... essa nave também é de bloco pequeno lá vou pegar aqui pra vocês verem o bloco normal é o tamanho que ele é ele é grande essas nave aqui ele é menorzinho e também dá pra fazer naves bem... bem colossais deixa eu pegar uma que eu fiz que ela é bem grande acho que é essa daqui acho que é essa daqui acho que é essa daqui ela é que soando deixa eu ver... não, não é essa peraí que eu vou achar não, 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 não não, 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 não não, 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 não ó... essa aqui é grande não é a maior zona não, mas é bem grande hidrogênio também ela tem um hangar aqui ó esse aqui é um sensor ele funciona com naves pequenas deixa eu pegar essa navezinha aqui pra testar aí ó... tá abrindo abriu, eu entrei aqui tem um conector a camerazinha... aí ó... conectei aperto 5 e o 9 pra recarregar os tanques olha lá... cantinho direito eu tô recarregando os tanques aperto 9, aperto 5 e pronto tanques recarregados vou deixar essa nave colada aqui vou deixar essa nave colada aqui essa daqui é uma das naves que eu fiz achei que ela era uma das grandonas que eu fiz mas essa aqui ela ainda é... ela é miúda ainda e é toda pressurizada isso é muito bom aqui é uma saída dá pra ver lá fora aqui é tipo a... a área de baixo que tem os... os criogênicos sempre que a gente estiver jogando em servidores é... o interessante é você salvar seu personagem aqui dentro assim ó... daí quando você voltar ele não... não tá morto que é bem comum de acontecer esse aqui é o gerador de gravidade pra no espaço ter gravidade na nave esse aqui é um computador que você programa algumas coisas na nave subindo temos airlocks aqui pra poder sair da nave tanto um lado quanto do outro e aqui temos a ponte de controle as telinhas mostrando algumas coisas aqui também ó... os tanques de oxigênio, hidrogênio, os reatores o reator tá vazio aqui porque a gente tá num... no modo... criativo aí, não fica assim mesmo aqui é os motores a... faltar... faltar urânio no caso né... aqui são as cinco baterias da nave aqui são os geradores de oxigênio eles tão vazios porque não tem gelo dentro deles os tanques de oxigênio e isso aqui é os tanques de hidrogênio temos 61 entre tanques grandes e tanques pequenos isso aqui é a órbita do planeta dá pra botar essa nave aqui pra ficar orbitando o planeta também vou sair daqui deixa eu ver se eu acho aqui na... minha biblioteca aqui a nave gigante aqui ó... tem esse aqui ó... heavy cruiser nossa... aqui... aqui... beleza... espere ele spawnar dá só uma ligada no tamanho dessa nave em relação a essa daqui vou botar um do lado do outro só pra vocês dar uma... dá uma ligada no que eu tô falando daqui... eu quero ir... que beleza? que beleza? aqui... Olha isso a diferença de tamanho Ah, e essa skin dela enferrujada, dá pra trocar também Então vamos botar a skin de ouro Opa, aí Ó, douradona Show, viu? Aqui temos várias outras skins Essa de... Com a camuflagem Meio legal Dá pra alterar as cores aqui também Tem essa aqui também que é tipo de alerta Fica muito legal também Legal, amarelo e preto, clássico E temos, cadê? Fibra de carbono Legal fazer uma fibra de carbono pretona Olha que legal Depois eu vou deixar uns prints aí com qualidade melhor Pra você dar uma ligada nessa textura aqui Bem galera, é isso O vídeo vai ficando por aqui Apresentamos o Minecraft, digo, Space Engineers Zoeira aqui É... Bem, esse é o game Muito legal, por sinal Dá pra botar pra batalhar Dá pra você fazer servidores próprios Dão seu host pra galera Eu vou me fazer lá na... No site roxinho lá E é isso Valeu, falows, cambada Ah, lembre-se Se inscrevam no canal aí Dêem que curtir maroto aí Que ajuda Que ajuda nós aí Dá aquela forcinha E é isso Valeu, falows Tchau